Relativamente tranquilo, até as 20 horas. Momento em que, devido às chuvas, houve um aumento do volume das águas nas avenidas Dom José André Coimbra, e vão aos nascimentos, vindo a levar vários carros, ocasionando risco aos seus condutores, que estavam na vida. O corpo de bombeiros, ao chegar, a BC Faria Peria deparou com alguns veículos presos na água, havia, inclusive, um Fiat Uno invertido, com as rodas para cima, a gente se aproximou dele, verificou se não havia vítimas no veículo, e teve que também verificar vários outros veículos que haviam na avenida. Havia uma senhora presa em um veículo, nós tivemos que parar o caminhão junto a ela, e passar ela para o nosso caminhão, para que ela pudesse ficar na situação mais segura. Então, é uma situação complicada. O corpo de bombeiros também orienta a respeito da segurança, devido à chuva, que ao verificar sinal de chuva, alguma chuva vinha se aproximar, retira o seu veículo desses locais, maior incidência de aumento de volume de água, e que caso já tenha sido surpreendido com a água, não saia do veículo, tampouco vá retirar esse veículo e esteja no meio das águas. Uma situação de um risco muito grande, tendo em vista que essas femininas deságuam num córrego, e essa pessoa pode vir até a cair nesse córrego e desaparecer nessas águas aí. Isso, uma moça a princípio, nós tivemos essa informação, ela foi retirar o seu veículo, tentar retirar o veículo que estava sendo movimentado pela enxurrada, pelas águas, e veio a cair dentro dessas águas aí. Por sorte, ela conseguiu sair mais à frente, sair dessa situação de risco. Mas vale a pena frisar novamente, e não se pode tentar retirar o veículo, tampouco sair do veículo numa situação de enxurrada. O mais seguro é ficar no veículo, ligar para o corpo de bombeiros e aguardar a nossa chegada. Obrigado. Obrigado.